Neste vídeo não podes deixar de chegar ao fim, porque se conta uma aventura empolgante de uma missão para levar um barca-motor de Albufeira a Luanda, em Angola. De Portugal para Luanda, que acabou em Marroco. Porra-me, essa aí é que tem umas peripécias de um c**** também. É pá, então é assim. Aquilo foi. Eu, na altura, estava a trabalhar lá em Angola com o gajo da Luna Hoteis, que é um gajo... Ele é lá cá das casas, que é um grupo hoteleiro, que tem cá o Hoteis, Algarve, tem Serra da Estrela, tem Abrantes, tem Fátima... E ele era o meu cliente no banco. Aliás, ele andou na tropa com o meu irmão, portanto, ele fez alta. E depois foi o meu cliente ali no banco, e depois ele foi para o Algarve, abriu os hotéis e tal. E então, ele tinha estado em Angola, em 1990, tinha estado lá como diretor do hotel Petroco, do hotel Tivoli, em Angola, quando abriu. Então, o gajo depois ficou sempre aquela de voltar para Angola. Então, uma das vezes que eu vim cá de férias, em 2008, talvez, encontro o gajo na rua das Montras, e o gajo diz, é pá, ainda vem que te encontrei, é, ainda vem que está lá contigo. É pá, olha, eu vou lá para Angola, vou lá construir um hotel, e preciso que vais trabalhar comigo. Tens que ir para lá, estás lá, já conheces aquilo tudo, e preciso que vais para lá para... É pá, para o meu gajo, a parte financeira, e parte bastante... É pá, tá bem, é pá... É pá, comecei a trabalhar com ele. Depois, em 2009, ou 10 anos, ou menos, algumas vezes que eu vim cá, então, é pá, nós tínhamos ali um projeto que era... Eu gajo tinha cá um barco, um viado, que era o Anzimut 42, e o gajo queria levar aquela perna lá para Angola. 42 não é mal, é? É, é pá, eu tenho fotografias que depois eu vou-te mandar. O barco, e eu olhei no barco, e como o barco estava. Então, é pá, idealizou-lhe uma cena que era levar para lá o barco para fazer uns circuitos, ali, é pá, portanto, a partir da Bahia do Anda, fazer uns circuitos, ali assim, tal, tal, tal. É pá, porreiro. Então, como é que o barco vai para baixo? É pá, foda-se, não vê os custos, o gajo é um canguinha de ****, é porra, os custos, é isso. O gajo tem que arranjar um berço para o barco ir e não sei o quê, é, 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 é. Falou com um gajo, qualquer, lá no Algarve, que era a Kesskippa, e o gajo disse que o punha lá no barco, a navegar. Puma. Sim, senhora. Quem é que o gajo engata para ir? Eu. É pá, olha lá. Marinhada. Tu não queres ir do barco para baixo, tu és bem maluco também, é pá, eu assim, ainda vou. É ****, então, é, mano, eu acho que não tinha andado de barco, sem ser nos barcos do parque, acho que não tinha andado de barco para ir uma vez, quer dar, e fui, olha, foi uma vez desde Nova Iorque, a atravessar o berço, a atravessar para, para estar na liberdade. É pá, eu acho que não tinha andado de barco. Então, ou, vamos embora. Então, é pá, era para ir o Skipper, o capitão do barco, o Maranheiro, e eu, o cabrão do Maranheiro, a última hora, rouou a corda, a menina, é pá, o Fadão do Camonheiro, e o **** não foi. Então, fui só eu, e o Skipper. É pá, aquilo, o Osimuto 42, aquilo tem uma autonomia, como qualquer barco, tem uma autonomia limitada, em termos de combustível, portanto, depois vou tomar da altura. O que é que quer dizer? Ah, mas não era um voleiro, então? Ah, o iato, motor, tinha dois motores de, é pá, 500 cavalos, salvo eu, ou 400, é que ****, aquilo era um, é um barco a sério, aquela ****, aquilo, o gajo quando puxava a sério, o que é que ****, é que tu ia ter aos 20 nós, sim, pá, 20, 22 nós, aquilo, 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 andava bem, sim, pá, aí, é pá, a gente está de carregar **** e o barco cheio de jerrycans, cheio de combustível, uma bombinha, para fazer aí abastecimento, é a bordo, a andar, é pá, porque aquela **** não há bombas de combustível lá no, na saída do, do A8, não é, que lá tem, pá, aquela **** é o barco com uma cara, os jerrycans, aquela ****, eu já vendo as fotografias, jerrycans é proa, amarrado, o que, atrás, ih, o caraca vai descendo, género, gás óleo, eu também, porque aquilo fosse gasolina, acho que não, mas gás óleo, é, o gás óleo, é, o gás óleo, é que não se picava, então a gente, é pá, o gás, o barrilhão da Albufeira, é um bocadinho da Albufeira, é pá, o domingo, domingo manhã, se já está manhã, é o quê? Mão tempo, meu, então, ah, o, 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 o programa era, saímos do, o, 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 o programa de festa, a gente arranca, por isso é que o íamos com tanto combustível, que era para eu sair da Albufeira e direto lá para, para as Canarias. Então, a gente... Há um monte de tempo de... A gente sai às 7 da manhã, o bar estava assim um bocadinho de... Depois de passar de umas 5 ou 6 horas, o bar começa a ficar ainda mais complicado. E o gajo começa a ver que... Era impossível a gente ir antes de ir para as Canarias. Então começa a ver... Temos que encostar em Marroca. O meu, tu não imaginas o que é passar uma noite. Olha, as experiências negativas estão aqui. O negativismo, passar uma noite no mar, escuro como o breu, com o radar avariado. Podia vir lá um gajo qualquer, botar um contentor dentro de água. Descontentor, claro. Qualquer, que aquilo não acusasse, não sei o quê. Variou, vai 2 ou 3 horas aquilo. Deixámos de ter coisa. Epá, ondas de... Segundo o gajo diz, quando a percebem nada daquela cara, eu só via nas dúvidas a passar. A gente apanha vagas de 5 ou 6 metros. Por aí é mais... Olha, uma coisa engraçada. Nunca enjoei. Enjoei mais na piscina sentado. É... Pura, é uma coisa... Pus láps e tílicos. Pá, c****, né. Puma, então hoje chegámos, em Marroca, mais abaixo, aquele é uma prêmio da gira. É, faz abraço ao Martí, é assim, uma bairra. H-dee. Pum, chegámos, encostávamos em H-dee. É pá, quando a gente descuou H-dee e tal, tivemos depois que ia abastecer. Ah, e o... motor, do lado direito da esqueleto, o outro dos motores começou a aquecer. É pá, o gajo começou a ter medo de ir a mais que a c**** a aquecer, não é? E então, o gajo começou a aquecer, A média que ele tinha previsto fazer, a gente, ao invés de fazer uma média aí de 12, 13, 9, passou para 8, ou menos, de média. Porque houve algumas alturas que, é pá, com o gajo, a gente quase não andava. Ah, e depois o lipo a parabrisas também barrou, o gajo, isto foi antes de anoitecer, o gajo, é pá, tem que ir lá e ver a caminhada, o gajo era maluco, meu. O gajo com aquelas vagas todas, um, 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 um colete, tipo, sai, assim, é isso, é maluco, o gajo sai, passa tudo, uma, vem cá a cima, a porra, aquela c****, saquei, limpou lá o vidro, vem outra vez e digo assim, olha lá, o Paulo, olha, esta bem a Paulo, vai ser programa vosso, vou dar mal também. Ó Paulo, então, até lá, até isso, como é isso? Mas ele não está ancorado lá, ele não tinha... Não, 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 ele próprio não está assintado a um... Ah, não, só tinha o colete, só tinha o colete. E o colete não tinha um strep... Não tinha nada, o gajo pôs o colete, saiu, saiu a porta, cá atrás, tipo, andou assim com coisa de lado, Fui lá para a frente, fui limpar o vidro e a ver se o limpo a para-brisa arrancava. E eu ali, pronto, e o gajo está aí lá, se o que é isso, como é que era? Ele, ele já era, e depois tu conseguias manobrar o barco para levar, para levar a um porto... Olha só o que é isso, rapaz, se tu que é isso, vinhas aqui, estás a ver, tiravas aqui um bocadinho deste motor, davas deste, davas-lhe aqui, não sei o quê, porque assim o gajo fazia tipo um peão e ias-me apanhar. Ah, agora é que me estás a explicar isso, depois de cá atrás, ele, cadê, se estivesse na conta, Eu não sabia lá o que era esta a** para fazer, ó, c*****. Bem, fomos andando para a Hadid, a Hadid, toma, vai abastecer, a gente vai encosta lá em Hadid, encosta lá na marina, ao lado de um casal de velhotes holandeses, aquilo era de noite, quando a gente chegou, a gente chegou depois de almoço, às vezes, para passar a noite cedo, a Hadid, e depois fomos lá, cumprir as formalidades e tal, e encostámos o barco. Depois, a gente só abasteceu depois no DS, aí é que eu tenho uma fotografia do barco, onde se vêem o Jerica, se encostávamos o barco na marina, saia lá um casal de velhotes holandeses. Epá, um casal muito simpático, o Caracens, as entes cedas, largámos lá o barco, e fomos jantar. Conhece o Marrocos? Sim, conheço. A Hadid, conhece? Conhece. A Hadid, pronto, foi lá, aquela marginal, foi lá. Eu gostei muito daquilo, por acaso. A Hadid gostei. Casablanca, com a Uniformacena, também lá tudo. Então fomos jantar, e quando voltámos, estavam os velhos com uma discussão do Caracens, lá com o Cabo do Mar, ou como é que se chama lá o gajo da guarda costeira? Capitania, sim. Porque nós tínhamos o Jerica, eles só se perceberam que o Jerica era um combustível, porque o cheiro começou a cheirar, os velhos passaram de alguém do pé da gente, tiraram o barco ali e foram passar para onde. Mas eles não sabiam, mas tinham que lhes dizer que era diesel, pá. E aí os gajos não queriam saber, eles não quiseram saber. Combustível é combustível. É pá, o galho passaram, os velhos outros foram assim embora. Então a gente ficou ali aquela noite, depois entretanto eu comecei a falar com o Zé Santos, com o Dom do Coelho. É pá, isso é bom, ou seja, não tem como seja para o México. É pá, como é que a gente vai fazer isto assim? Não dá. Ah, e entretanto lá, eu liguei para um gajo que eu tinha, que lá é a Defa, o Cef, o gajo do meu amigo do Cef lá de Angola, que era o gajo que quando nós chegássemos ia depois tratar da entrada do barco e nossa. Eu, por acaso, liguei o gajo, olha, a gente se vai chegar e atrasados. O gajo tinha feito uma previsão de voo, de viagem. É pá, mas disseram-me sete dias ou oito anos. E o gajo disse, é pá, a gente nunca mais lá chega, a gente se vai chegar daqui a duas ou três semanas, já, já é bom. E o gajo começa, olha, vem lá para onde é que o gajo já queria fazer a viagem. É pá, assim a gente já não vai às Canárias e já não vamos a Cabo Verde. Vamos agora, bordejando. Ou seja, caímos de Marrocos. Olha para onde o gajo queria passar. Marrocos, Senegal. Senegal... Ali no Golfo da Guiné, não podia... Não dava. Até a autonomia do barco e tínhamos que abastecer. A gente vai aos jerricães, mas aquilo, os jerricães tínhamos que abastecer. Então, acho que o primeiro sítio, acho que era Senegal. Depois a Libéria, onde ele é? A Libéria, o Golfo da Guiné era na Côte d'Ivoire, acho que era na Guiné-Conac-Crie. E depois no outro ainda mais abaixo, também já não íamos a São Paulo e depois na Lanta. Eu sinto, mas gaste... Ele contornava mesmo o Golfo todo, pois. É? Então, hoje agora vai-se entender estes países aqui no mundo, não conhece? Está doido. Eu disse ao Zé, olha aqui, manda aí um dinheirinho. Eu vou-lhe comprar um bilhete e vou-lhe embora. É pá, não! Falta-de-lhe. 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 É pá, pronto. Foi isso. Então, a gente depois estivemos lá essa noite, duas noites em Agadir. Muitemos combustível, voltamos e em Agadir não tinha muito combustível, só pudemos pôr algum e afipou mais a Casa Blanca. Fazemos Agadir para a Casa Blanca. No caminho de Agadir para a Casa Blanca, guarda a costeira. Não é encosta, não dá para encostar. Eles é que encostaram a gente. Ah, peçam o urto. Pois. Porque ali derrota os gajos do porto. Ainda precisam tomar um hiatozinho daqueles, não é? É pá, com os motores daqueles, não é? Não tinha nada, não é? Seguimos, Casa Blanca. É pá, porra. Leste chega à Casa Blanca, meu. O porto daquela merda, aquilo é um nojo, meu. Fogo. O gajo só conseguiu encostar lá no porto, num porto pesqueiro. Pois, aquilo é tudo, é tudo malta do mar, não é? É, sim. Passávamos para aquela zona da marinha mercante. Passávamos para aqueles barcos todos... Mercantes, viu? Que coisa. Contentoso. Depois encostávamos lá mais abaixo. Depois de uma marinha que estava em construção. Então, tínhamos que encostar do porto pesqueiro. Eu tive que ficar no barco. O gajo depois subiu. Ah, porque, entretanto, veio o gajo da capitania. Capitania. Vem cá. Vem funcionar o barco também. E depois era preciso de uma licença, e não sei o quê, e não sei o quê. E depois o gajo, não sei o quê. Parece que o gajo da capitania lá, não sei o outro, tratava não sei o quê. E o gajo subiu, mas nós estávamos... É pá, aquilo era maré baixa. Nós estávamos no desnível grande de cá de cima do cais. O barco estava em baixo. Depois lá que eu tinha uma escada, o gajo subiu. Foi... Viu que eu fiquei sozinho no barco. É pá, passados em uns 10 ou 15 minutos. Tinha, pá, uns 7 ou 8 pedailles cá em cima. Tudo já a coisa é querer... Há um gajo que ainda me salta para dentro do barco, mano. É pá... A gente tinha lá umas... Tipo... Dos flares. Umas fateixas, umas merdas que fizesses que tiraram alguma coisa do barco. Um croque. Tive que agarrar na c******. É pá, levantaram o gajo. E o gajo lá se foi embora. É pá, mas passei ali mal por fora. Passei ali mal por um bocado. Do carasso e tal. E que eles me entravam pelo barco adentro. E eu me roubava o barco. Por acaso, entretanto, chegou o gajo na capitania e outro. É pá, pronto. E o skipper, pronto. O gajo lá vai, não sei o quê. Ali também não pudemos abastecer o que queríamos. Abastecemos só um bocado. Fomos dormir mais acima. Machmedia. É mais acima do Casablanca. Sim, já sei. Já sei. Aquilo é M-A-H acima a Machmedia. Aquilo é... Já dizia aquilo em ar Machmedia. Pronto. Dormimos aí. Uma noite. Arrancámos. Arrancámos à tarde. O gajo fez mais ou menos as contas. Arrancámos depois do almoço. Arrancámos. Que é, íamos fazer à tarde. A noite toda. E depois de manhã estávamos sem álcool de feira. E assim foi. Então, durante a noite. É pá, se cá vou descansar um bocadinho. Entretanto. O gajo foi-me incidando mais ou menos. É pá, aquilo pronto. Piloto automático. Mas para ir vendo lá no Azimut. Como é que aquilo estava muito fora da rota ou não. Para ir fazendo dos acertos. Mais 10 graus. Menos 10 graus. Até que o teu gajo foi dormir um bocado. Então, o gajo acordou. Depois acordou o gajo. É pá. Olha cá. O gajo com combustível. É a melhor vez acerto. É pá. O gajo abre a porta de trás. Porque dá para a ré do barco. Abra a porta para ir buscar a bomba. Para bombear os garritais para o depósito. Então, é que a f*** de bomba. Não sei. Dentro da cabine que eu estava de costa. Estavam os comandos. Lá para a porta do barco. Olha os comandos na c******. É pá. O gajo... É pá. O gajo... O gajo ali por todo lado. Por todo lado. Por todo lado. Ai, c******. Ai, c******. Ai, c******. Ai, caralho. Saiu o sol. Saltou. É pá. O gajo já conseguiu pôr a c****** outra vez. Entretanto, o gajo vem cá dentro. Para ir lá. Abaixo estão as cabines. Os quartos. Por cá não sei o quê. É pá. O gajo na escada escorrega. Pois aquilo é bem claro. Manda-me amarrada. Lá numa esquina. Da escada. É pá. O gajo quase a desmaiar. O gajo não conseguia falar. Eu assim. Ai. Não sei nada. Tipo peia do caraças, pá. É 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 pá. O gajo com uma boca na testa do caraças. É pá. 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 assim meio não conversa mas depois lembro que eu disse para as vezes é pá só sinto o ar o gajo também adroboseu então o que é que a gente tinha a nossa frente numa rastão com os braços já viu a gente tem aquelas regras as regras que já abrem tudo o que é é pá o gajo também não viu com muita antecedência é pá não foi à nossa frente só tinha de batia não houve nada mas aquilo foi mesmo o gajo teve que fazer aquela manobra de recurso tão assim brusca mesmo ai ele viu foi ele que provocou a melança de rota foi porque ele disse 3 com o radar ele não se apercebeu que estava ali um pontinho e quando o gajo já percebe mais já começa a ver as luzes do arrastão é quando o gajo vê o pela orgura isso era de noite já? era de noite era de 2, 3 da manhã 4 da manhã de noite mesmo é pá o gajo dá uma maquinada daqui e puxa o barco todo para fora da zona de perigo porque aquilo não tem travões não é? claro não tem travões até o gajo quando tem que está ali maquinada aquele barco tem que ir com os motores assim é pá e depois a passão assim ao largo é pá assim a alguma distância mas como segura não foi a raspar mas no braço do arrastão o braço não estava porra as coisas viemos é pá mas chegamos lá a alta feira 8 da manhã assim que cheguei uso o pé até a alta feira fui a repartição das caminetas e vim embora para as caldas porra e as vezes temos mil lugares porra vai-te a vista então aí está a minha experiência minha pior experiência de viejos foi esse porra o mar é deixado e nessa altura o dono do barco já sabia o que é que vocês estavam a penar ou não? ele nunca se apenou quer dizer ele não sabia porque a gente falava com ele só quando estava em terra depois a gente depois do a partir de uma certas milhas de fora da costa vocês fizeram outras coisas não tem estado a pouco mas ele sabia que vocês estavam a voltar para trás? sabia não sabia que isso eu tinha falado com ele ele disse que é pá a gente vai voltar para trás não dá eu depois cheguei vim direto para as caldas estive aqui uma semana onde é isso depois foi paga agora o avião fui o guarda-avião e o barco nunca chegou a ir para o bairro o barco depois ficou aqui ah e depois o gajo Paulo, o skipper o gajo depois ele para casa disse-me isso no caminho isto agora vai dar uma bandeira do c*** porque estes gajos viram a gente sair daqui no domingo com isto tudo nós saímos no domingo e chegámos sexta-feira a São Guerreiro ou quinta ou sexta portanto e o gajo disse esta tarde agora estes gajos viram-se estão-nos a ver chegar a esta hora isto vai dar aqui uma bronca um falatório do c*** e deu porque acho que o gajo depois os gajos guarda-a-fiscala polícia marítima se calhar polícia marítima o que é s*** andaram lá chatear o gajo o que é que a gente tinha de saber acho que ainda não foram remunistas ao barco claro isso é normal nós chegámos lá a feira eu vi-me logo eu moro a Pascal o gajo depois teve essa cena da polícia marítima ir lá interlocar o gajo onde é que tínhamos andado mas o gajo só foi para casa no dia a seguir porque ficou no barco a limpar o gasódio todo e apá e aquilo a limpar o que é que o piloto do José Santos o gajo é um pico e a gente ficou no barco todo porque aquilo era uma cheira a gasódio e do caralho e acho que aquilo depois o cheiro ia dando a limar e sei lá as semanas estão para ser completamente claro aquilo não sai para o cheiro a gasódio é terrível é pá mas ó meu tu não imaginas que eu não sinto aqui assim é pá parece que estamos aqui assim já e que gasódio não chego o gasódio e aquela e a com o c*** a topa e não diga nada que a da ali eu cozinha e aquela volta a limita cozinha o micro-ondas e aquilo o interior todo de luxo de fogo de cacena de fogo este barco nunca chegou para Angola não foi não foi o barco não foi a solução toda era ir como devia ter ido a primeira vez que era ir despachado para baixo se tens uma história para nos contar fala connosco até lá não te esqueças de pôr um like neste vídeo comentar e partilhar com os amigos que gostam de barcos que gostam de barcos